Música Em dia de Natal, dirijo-me a todos os açorianos, em cada uma das ilhas e na diáspora, bem como a todos os presentes e residentes no arquipélago, sobretudo aos que, por via da imigração, fazem crescer os açores. Quando dizemos Natal, na verdade, falta-nos dizer de quem. Não temos dúvidas que nos referimos, na nossa tradição religiosa e cultural, à pessoa de Jesus e nele ao mistério da encarnação do Verbo de Deus. Retirar Jesus do centro, como está no presépio, é decapitar, descentrar e esvaziar aquilo a que vulgarmente chamamos de Natal. Respeitando o ritmo das estações do ano, o solstício de inverno assinala o início da grande elevação da luz solar, antes humilhada na obscuridade. Felizmente evoluímos da antiga festa apagando o Deus-Sol para a festa do Sol nascente que é Jesus. Mas para nós existe uma primavera celeste. É o Cristo que surge como o sol do ventre da Virgem, seguindo as palavras de São João Crisóstomo. Em vésperas da entrada de um novo bispo para a diocesa suriana, deris-me às crianças, para quem o Natal tem um encanto especial, por se reverem no menino, na sua simplicidade, inocência, bondade e beleza. Que saúde os jovens que sonham como os magos a amar, a construir uma família e a poder trabalhar, sem perseguições nem exílios. Convidando-os a participarem nas grandes Jornadas da Juventude, em agosto de 2023, com jovens de todas as nações. Será um verdadeiro Mundial em Lisboa, onde, sem vencedores nem vencidos, todos vamos ganhar. Saúde às famílias, como Maria, José e o menino, sem qualquer forma de discriminação, onde todos cabem, e convido-as a que se inspirem nas lições do presépio, com Deus ao centro, a que se escutem, amem, cuidem e trabalhem em ordem ao desenvolvimento do Reino de Deus. Saúde aos idosos e aos avós, que como Ana e Simeão, garantes do testemunho da tradição e da sabedoria, com amor e firmeza, são fonte e canal de uma riqueza inestimável, que nos abriga e faz crescer. Saúde aos doentes, que partilham a experiência da fragilidade do barro, do presépio e da cruz, pondo o seu olhar e a esperança em Jesus, em quem a dor e o mal não têm a última palavra. O Evangelho dá-nos uma grande alegria. Hoje nasceu para nós o Salvador. Por isso quero gritar, de porta em porta, a mentira das noites sem estrelas e fazer notar uma luminosa constelação de três estrelas, ao tríptico onde cada uma tem o seu nome, a graça, a ternura e a fraternidade. A graça é o rosto de Deus, que sorri à humanidade, os seus braços que se abrem e alargam, as suas mãos que agarram, quem está prestes a afundar-se na lama do mal, do pecado e da dor. A graça divina é a salvação da escravidão mais antiga da culpa. É um rasgão no gelo dos corações endorocidos pela indiferença, a erupção libertadora dos dramas insolúveis da história. É a beleza de sermos amados pelo Criador. Natal é graça, levando-nos ao paradigma da dádiva, em que nos sentimos abençoados pela simples dávida da existência, a nossa e a do outro. A segunda estrela é a ternura, irmã da misericórdia, da compaixão, da piedade, da empatia, da bondade, da delicadeza. O Papa Francisco fala com frequência da revolução da ternura, como uma transformação radical da nossa forma de observar a realidade e de agir no mundo. Revolução que tem o coração como epicentro, em sentido contrário à revolução auspiciada pelas armas, baseada no ódio, no rancor e na vingança. A terceira estrela, que no céu está próxima das outras duas, chama-se fraternidade. Levamos-nos a alongar, dando origem à possibilidade de abraçar e de unir, do alargar universal da mente, do coração e da alma dos cristãos, de forma a alcançarmos a variedade multicolor das etnias, das línguas, das culturas, das idades, de uma humanidade múltipla que é, todavia, filha do único Adão homem, que nasceu das mãos do único Pai Criador, e tem salvação no único Cristo Senhor. Sobre todos, invoco a benção de Deus, que anunciou aos pastores a grande alegria do nascimento de Salvador, que Ele derrame em vossos corações a sua alegria e vos conceda o dom da sua paz e do seu amor. Boas festas!